Fode, 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 fode Esse é o Joãozinho Wilson, da Retiro do Fake Porra Pode, pode ficar bolado A parada é putaria Pode, 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 pode Pg já falei, já falei uma coisa Boa, o novinha não complica Batacerea tá sereca no show Castiga é piroca no som do abatira Batacerea tá sereca no show Castiga é piroca no som do abatira Tão do abatira, tão do abatira, tão do abat, tão do abat, tão do abat, tão do abatira Novinha, 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 senta, tenta, tenta, tenta no macete Cai de boca no meu cacete Cai de boca no meu cacete Oba, 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 novinha, lindinha Oba, 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 de boca Oba, 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 ob Ela que quer caixota chupa meu peru Pode ficar bolado, a parada é putaria Hoje eu já falha, falha uma vez Novinha não complica Novinha, novinha, tenta, 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 tenta no macete Cai de boca no meu cacete Oba, 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 novinha, lindinha Oba, 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 de boca Pica de 4 empim no cu, 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 pica de 4 empim no Chupa meu peru, ela quinga cabuda Ela quinga cucu, ela quinga caixanta Chupa meu peru